Ele não mata o mosquito. Agora, se você tiver um ar-condicionado num lugar onde não estiver mosquito e que o ar vai estar mais refrigerado, se estiver bem frio, o mosquito não vai querer entrar naquele ambiente. Então, ele vai impedir a entrada do mosquito nesse ambiente. Na verdade, como ele fica mais baixo, mais rasteiro, ele pica mais as pernas, mas ele pode picar qualquer parte do corpo. Existe esse mito, não só as pessoas dizem que ajuda no tratamento, como dizem que ele combate o mosquito, porque o inhame é rico em vitamina D. Aí você entra em outro boato, que é o que se tomar vitamina B em altas doses, você também vai impedir que o mosquito te pique. Eu sugiro que as pessoas façam o teste, não funciona. Com o tanto de mosquito que a gente tem, isso não dá resultado. E a questão de falar que o suco vai tratar a dengue, que eu acho um pouco mais perigosa, porque esse boato, a pessoa vai ficar com dengue, vai achar que tomar o suco do inhame, desculpa. Se ela tomar o suco do inhame, ela vai estar combatendo a dengue. Na verdade, não existe nenhuma comprovação e ela pode estar deixando de fazer o tratamento adequado, que é a hidratação. Então, vamos lá.